Pois é, a economia brasileira deve crescer quase 2% este ano. A previsão consta no boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. A estimativa para a inflação teve recuo pela quinta semana seguida. Em contrapartida, as perspectivas econômicas para 2023 vão no sentido contrário. O índice que mede a inflação oficial do país, o IPCA, passou de 7,30% para 7,15%. Quatro semanas atrás, a previsão era de uma inflação de 7,96%. É a quinta semana seguida de recuo na previsão. A projeção do Produto Interno Bruto, o PIB, deste ano, saiu de 1,93% para 1,97%. Quatro semanas atrás, a previsão do índice que mede o crescimento da economia brasileira era de 1,51%. É também a quinta semana consecutiva de revisão para cima da previsão. A estimativa da taxa de câmbio para o fim de 2022 segue o mesmo de uma semana atrás, R$ 5,20. Quatro semanas atrás, a cotação prevista era de R$ 5,09. A estimativa da Selic para o fim deste ano, taxa básica de juros, permanece a mesma das últimas quatro semanas, 13,75%. Para 2023, a estimativa para a inflação sobe pela sétima semana seguida, de 5,30% para 5,33%. Quatro semanas atrás, era de 5,01%. A previsão do PIB apresentou um recuo de 0,49% para 0,40%. Quatro semanas atrás, era de 0,50%. O dólar para 2023 segue também na mesma cotação, R$ 5,20. Quatro semanas atrás, a previsão era de R$ 5,10. Já a taxa básica de juros, no final do ano que vem, avançou de 10,75% para 11% ao ano. Quatro semanas atrás, era de 10,50%. O Miguel Daúde já está aqui conosco para comentar esses números do Boletim Focus. Daúde, apesar das recentes altas de juros nos últimos meses, e provavelmente teremos nos próximos dias mais uma alta, chegando a 13,75% ao ano, a gente vê a prévia no mercado financeiro de um crescimento da economia de quase 2% em 2022. Como é que você vê esses números, esse contexto do Brasil em relação às outras economias do mundo, e como o agronegócio pode nos ajudar, ajudar a economia brasileira a continuar crescendo? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petra, e boa noite a todos. Petra, vamos direto a esse assunto que eu acho muito importante. Como que nós conseguimos crescer nesse patamar, que é muito positivo, diante da expectativa que nós tínhamos lá no início do ano, com a taxa de juros com trajetória de alta. Nos Estados Unidos, a gente viu agora só a possibilidade de aumentar a taxa de juros, com uma inflação muito alta, os Estados Unidos entraram em recessão. O que acontece aqui no Brasil que explica essa diferença? O governo brasileiro, neste ano, já injetou na economia, Petra, quase meio trilhão de reais. De onde veio esse volume de recursos? Primeiro, você antecipou salários, décimo terceiro, enfim, isso não é dinheiro dado, é um dinheiro que o empregado tinha direito. Você antecipou fundo de garantia, você reduziu tarifas sobre perda de impostos. Então, se você somar tudo isso, meio trilhão. Então, é evidente que essa injeção de dinheiro acaba aumentando a base monetária e, consequentemente, você gera crescimento. Bom, o agronegócio brasileiro. O agronegócio brasileiro, claramente, nós estamos percebendo que, e já víamos dizendo isso, que a única saída que o Brasil tem para o crescimento é através da água pecuária. Agora, nós estamos vendo aí uma discussão entre China e Estados Unidos, por questão lá de Taiwan. Bom, e aí, como é que fica? O Brasil, evidentemente, pode ser beneficiado. Então, a agropecuária brasileira, não tenha dúvida, ela vai continuar tendo seu espaço no mundo. O cuidado que nós temos que tomar é exatamente o risco Brasil, com esse pessimismo que nós vimos no Boletim Focus, de um baixo crescimento, uma taxa de juros mais alta, a inflação, mais uma vez, não vai atingir a meta do Banco Central. Então, o custo Brasil, essas dificuldades que nós vamos ter, principalmente fiscal o ano que vem, pode, sem dúvida nenhuma, atrapalhar e elevar os custos da produção agropecuária. Mercado, nós vamos ter, não tenha dúvida, Petri. Agora, o que nós precisamos é do mercado e que os preços tenham compatibilidade com os nossos custos. Esse é o Brasil e a dúvida que nós teremos em 2023. Mas não tenha nenhum receio. O Brasil continua firme para frente no seu crescimento, Petri. Tá certo, Daúde. Obrigado pela análise e uma boa noite. Até amanhã. Até amanhã e boa noite.